Ursinho Charlie, você está aí? Charlie? Ah! Me ajuda a chamar? Pronto? Você está aí, Ursinho Charlie? Isso parece um anzol. Mas não tem peixe aí pra pescar? Ah, é o pinguinho! Alguém pescou o pinguinho. Ah, é você, Charlie! E você está pescando dentro da sua caixa de brinquedos. Aposto que o pinguinho ficou surpreso. O que mais você vai pegar? Agora pescou a bella Rina. Um sapato? E agora uma raquete de tênis, impressionante! É uma boa pescaria, mas sem nenhum peixe. Charlie, você já pescou um peixe de verdade? Gostaria de pescar um? Espera! Você não pode pescar esse peixe dourado. Ele não iria gostar de ser fisgado. De maneira alguma. Você não precisa pescar um peixe de verdade. Você pode continuar pescando na sua caixa de brinquedos. Também é divertido. Talvez ainda mais divertido. Uau, Charlie! Você está num barquinho e no meio do oceano. Acho que agora você pega um peixe de verdade. Ah, isso sim é relaxante. Com o som das gaivotas, o calorzinho do sol e o balanço calmo do mar. Pescar é bem relaxante. Eu estava... Você sentiu uma mordida na isca? Você pegou alguma coisa? É um peixe? Um patins de gelo? Que estranho. Opa, segura aí. Talvez isso seja um... Ah, é uma chaleira. Um guarda-chuva. Um trem. E até mesmo brócolis. As pessoas não deveriam jogar essas coisas no oceano. Especialmente brócolis. Eu amo brócolis. Charlie, quantas coisas você já pegou? Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco coisas. Mas nada de peixe, né? Onde será que estão todos os peixes? Onde será que estão todos os peixes? Uou! Senta aí, Charlie, por favor. Nada de ficar levantando e balançando o barquinho. Ah! Você vai procurar por peixes em outra área? Charlie, eu acho que pode ser um peixe no seu anzol Ou talvez ele tenha se soltado Uou, ele voltou e parece que não vai soltar dessa vez Caramba, que força Parece ser um peixe enorme que você está tentando pegar É sim, um peixe enorme Um peixe gigantesco Talvez seja... Um tubarão Ah não Segura firme, Charlie Aguenta aí, tudo vai ficar bem Charlie Ele está te levando Segura firme Puxa, Charlie Como você vai sair dessa? Uh É surpreendente o que você pode fazer com a sua imaginação Você não queria pegar um peixe de verdade Queria, Charlie Tchau, tchau, ursinho Charlie Tchau, tchau, pessoal Com Charlie Vai se aventurar Você vai gostar Como não amar É com Charlie Vai se aventurar Você vai precisar Tchau, tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL